Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem vos fala é Dr. Beco e o tema do seminário de hoje, oferecido pelo nosso aluno Arthur Barbosa de Queiroz Bisneto, é sobre sistemas especialistas e processamento de linguagem natural. Então, ele vai entrar um pouco na lógica de como você cria essas bases de conhecimento para poder, então, trabalhar com conhecimento complexo usando IA clássica. Então, vamos a isso. Boa noite. Como foi dito, vamos falar dos domínios de IA, focando em sistemas especialistas e o processamento de linguagem natural. Meu nome é Arthur Barbosa de Queiroz Bisneto, sou aluno da UPE, a Universidade de Pernambuco. Essa apresentação está sendo feita em março de 2021, para a disciplina de IA do professor Dr. Ruben Carlos Bernalte. Vamos começar pelo sistema especialista, uma breve introdução sobre ele. O sistema especialista, ele é vinculado com a IA simbólica, que já foi até abordado em apresentações anteriores. É um sistema que é dito como expert em alguma coisa, ele não é tão abrangente, ele é focado em alguma ou algumas análises de algum tema específico. Existe uma certa polêmica sobre o sistema especialista, se ele seria uma tomada de decisão, uma palavra final, ou seria uma opinião. A gente vai abordar melhor essa parte, nos próximos slides, mas já fica preguamente esse questionamento. se um computador pode tomar, se um sistema especialista pode tomar uma decisão final e incontestável ou não. Ao contrário de outras técnicas de IA, o sistema especialista, ele precisa de uma colaboração de algum ou alguns especialista em determinado tema. A ideia dele seria mais tentar simular a lógica que um especialista tem para uma análise. Ele costuma ser bastante utilizado e é muito comum você ver exemplos vinculados à área de saúde. Como para diagnóstico, com cardiologia, com pediatria, entre outros. Na área de saúde você encontra vários exemplos. Então, e do que precisa o sistema especialista? Ele, assim como toda técnica de IA, ele tem seu momento de ser aplicado. Você não pode aplicar para tudo, assim como outras técnicas, não pode ser aplicada para tudo. Você tem aquelas que se encaixam melhor em determinado contexto. E para o sistema especialista estar no seu contexto-chave, onde ele é perfeitamente aplicado, precisamos de uma situação com alguns detalhes, alguns parâmetros. Como, por exemplo, a existência de peritos que dominam o segmento. Porque sem alguém para dar informação ao sistema especialista não faz sentido você fazer um sistema, entre aspas, meio especialista. Um sistema que você dedicar tempo, raciocínio e recurso computacional para um sistema, entre aspas, mais fraquinho. Então, você tem que ter realmente algum ou alguns peritos especialistas que dominem o tema. Então, é necessário também a existência de tarefas que precisam ser realizadas. Porque, de maneira geral, não faz sentido você, como eu falei, dedicar tempo, recurso financeiro, computacional, para um sistema que não vai ser tão bem utilizado, não vai ser utilizado. Não vai ter um impacto muito grande. Até porque necessita da presença de várias pessoas que são especialistas. Geralmente, essas pessoas são... O serviço dela, a consultoria dela são muitas vezes caras. Então, tem que ter essa maturidade, essa análise. Se realmente vale a pena construir esse sistema ou não, dentro de determinados contextos. A existência de tarefas que requeram conhecimento de detalhes que, se esquecidos, podem provocar uma degradação do desempenho. Ou seja, é necessário um cuidado, necessário uma atenção muito grande, tanto da parte do especialista quanto do programador na hora de criar um sistema desse. Porque algum erro, alguma coisa fora de contexto, uma coisa que foi esquecida, que foi mal interpretada, pode dar resultados totalmente divergentes dos resultados esperados. O que provoca uma degradação do desempenho. A existência de tarefas que demonstrem grande diferença entre o desempenho dos melhores ou os piores períodos. Ou seja, dentro daqueles que sabem, tem aqueles que já sabem mais. Que tem um know-how a mais, tem um conhecimento, tem uma técnica, tem um detalhe que conhece. E esses detalhes, essas coisas mais ínfimas, mas que são de grande impacto, é o que buscam um sistema especialista. É você conseguir, não só o básico, mas você conseguir os detalhes, você conseguir reproduzir uma estratégia, reproduzir um pensamento que alguém com renome na área consegue fazer. E, claro, a escassez de mão de obra especializada. Como falei anteriormente, geralmente essas pessoas com grande conhecimento, que são especialistas, que são expertos no assunto, não costumam ser baratas para consultoria, para alguma atividade. Então, assim, na falta de capital, ou mesmo na falta de pessoas para se especializarem naquilo, por ser algo muito específico e demandar muito tempo de estudo, um sistema especialista consegue fazer esse contorno, consegue suprir essa necessidade. O primeiro e o último estão em negrito por serem mais impactantes, não que os outros não sejam, mas esses dois têm um peso maior na hora de você decidir se vai precisar ou não de um sistema especialista. Vamos ver as características e as vantagens deles. Um sistema especialista precisa ter uma alta performance, precisa ser compreensível, você tem que entender o que está acontecendo e ser confiável. Esse último é o mais importante. O mais que a tecnologia esteja evoluindo, ainda há, em determinadas áreas, uma resistência de aceitar a opinião de uma máquina, de aceitar o resultado de uma máquina. Aos olhos de muita gente, a máquina pode errar e pode, assim como o ser humano também pode errar. Então, o que quer dizer ela ser confiável? Quer dizer que ela acertar, na grande maioria dos casos, que ela aposta a teste, que ela aposta na prática. Porém, um sistema especialista, ele não deve substituir decisões tomadas por humanos. Foi o que eu falei logo no começo. Ele é como se fosse uma segunda opinião. Porque ao contrário dos seres humanos, que com o passar do tempo tem um decaimento de rendimento, tem a questão psicológica, cansaço. Um sistema especialista bem feito, ele é constante. Ele vai ter aquele raciocínio, aquelas regras constantemente. Então, por mais que em determinado momento seja mais coerente disputar um sistema especialista do que um ser humano, ele tem que ser mais na base de consulta. não é que tem que ser, mas ele é usado e é bom continuar desse jeito, sendo usado mais na questão consultiva, na segunda opinião. O que não faz também, como comentei, tem que ter um sistema bem construído, um modelo bem feito. Porque senão, se ele você construir com algum modelo errado, algum conhecimento errado, alguma coisa faltando, ele vai entregar uma resposta inadequada ao que você quer. O que resulta... O que pode resultar em uma situação ruim para aquele que estão utilizando. E se esse erro não for notado, pode ter um impacto muito maior. seja no consultório, numa fábrica, onde o sistema estiver sendo utilizado. E ele não consegue refinar o próprio conhecimento. A partir de outras técnicas, que a partir da data base que vai recebendo, vai conseguindo se modelar, o sistema especialista, ele não tem esse refinamento. E as vantagens, algumas vantagens do sistema especialista. é capaz de entender as facilidades ao tomar a decisão. E como eu falei, ele... A ideia é que ele tivesse um raciocínio de um especialista. Enquanto uma pessoa que não tem essa... não chegou nesse nível, um ser humano, precisasse de um tempo para raciocinar, um sistema especialista tomaria uma decisão mais rápida. Então, em questão de tempo, ele se mostra muito mais vantajoso. é melhorar a profetividade e o desempenho dos seus usuários, que se relaciona muito com o tópico anterior. E se você conseguir tomar uma decisão mais rápido, você consegue melhorar a profetividade, você consegue tomar uma ação e reduzir o grau de dependência. significa que eu... em vez de eu ter, talvez, um grande... grande número de pessoas para debater, eu poderia ter um número reduzido e o sistema especialista, que serviu com opinião, e as demais pessoas fossem julgar se isso realmente é válido, se não é. e até descobrir de onde veio essa opinião. Aqui vamos explicar mais à frente essa parte, como foi explicar mais detalhadamente o sistema especialista, como funciona. Bem, o sistema especialista, ele tem uma estrutura base contendo três elementos, a base de conhecimento, o motor de referência e a interface do usuário. Como é mostrado na imagem, um humano especialista, um expert, ele fala com o engenheiro que vai criar o sistema em si, e vai ser passado, ser criado a base de conhecimento, o motor de referência e a interface do usuário. E o usuário que vai utilizar, provavelmente não é um especialista, é apenas um usuário qualquer, ele pode ser um especialista ou não, mas ele não precisa saber do que aconteceu previamente, apenas vai usar através da interface. A base do conhecimento, a base de conhecimento, perdão. A base de conhecimento, ele contém o conhecimento específico e a qualidade dele, ou seja, ele vai conter o conhecimento passado durante a criação do modelo. É onde você vai ser acertado o conhecimento, tanto o factual quanto o teorístico. Tanto aquele que é realmente preto e branco, aquele que tem na documentação, na literatura, aquele que você consegue ler e aprender, como o conhecimento que você sabe através da experiência. você tem algumas expertise, algumas skills que você adquire com suas próprias análises, seus próprios conhecimentos, que muitas vezes não estão na literatura, mas você sabe que aquilo funciona. E você pode passar isso para o sistema especialista. E é muito bom que ele tenha esses detalhes, que ele consegue pensar, consegue ter uma interpretação exatamente como aquela ou aquelas pessoas também tem, e não literalmente dentro da literatura. O motor de inferência. O motor de inferência é onde tem o uso dos procedimentos, a regra. É onde vai acontecer a modelagem e você vai transformar aquela base de conhecimento em um fluxo que você vai seguir. É muito conhecido o caso do If Then Else, que são várias condicionais, se foi isso, faz isso, ou então faz isso. Como são uma série de infidências. Você consegue criar um sistema especialista dessa forma. Mas assim, o motor de inferência, ele precisa seguir essa lógica, ele varia de acordo com o modelo, de acordo com o desenvolvedor. Não é dito como um padrão. A gente vai ver o exemplo do sistema de especialista baseado em regra. Mas também temos outros como sistema especialista baseado em conhecimento. No motor de inferência, a gente pode entender o encadeamento para a frente, que é, a partir de fatos, chega a uma conclusão. Como pode ver na imagem, o fato 1 e o fato 2, eles se juntam na partícula end e sai a decisão 1. O fato 3 e o fato 4 se juntam na partícula whole e sai a decisão 2. Essa decisão de vão passar por uma partícula end e vai ter uma terceira decisão, que, por exemplo, é uma decisão final. É bem simples de entender, mas também existe a lógica inversa, que é o encadeamento, o caminhamento para trás, que, a partir de uma decisão final, tenta-se chegar aos pontos que resultam nela. Ou seja, é como se fosse justificar, olha, deu isso, por quê? Ia explicando até chegar nos fatos. É como se a decisão 3 foi tomada porque o fato 1 é esse, o fato 2 é esse, o fato 3 é esse. E fosse um caminho inverso. E, por último, a interface do usuário. A interface do usuário, onde vai ter uma interação do usuário com o sistema especialista em si. geralmente são interfaces simples, intuitivas, para facilitar, para agilizar, para não ter tanto incompatibilidade de um usuário mais leigo com o sistema. A ideia é que for sempre mais simples e mais amigável possível para o usuário. sempre tem que ser projetadas de acordo com as práticas de trabalho existente. Para você colocar a informação que você precisa e poder gerar o sistema. Não é uma coisa padrão para todos. A gente não tem contexto para contexto, mas que sempre seguisse a simplicidade. E, como falei, nem sempre o usuário tem o conhecimento. E aqui é uma imagem que resume como funciona a estrutura do sistema especialista. Na interface do usuário, o motor de referência e a base de conhecimento. E, como isso pode ser notado, na interface com o usuário tem a linguagem natural. e vamos abordar justamente agora, a seguir, o processamento de linguagem naturais. O processamento de linguagem natural, o PLM. Vamos na breve introdução. No campo da IA, a PLM se encontra no ramo onde pesquisa-se a interação de computadores com a linguagem humana, linguagem natural. Historicamente, é muito associado ao teste de Turing, que é aquele teste que você tem que saber se está conversando com uma máquina ou com uma pessoa. Se é uma pessoa conversando e não sabendo, do outro lado, uma pessoa ou uma tela. e a linguagem natural é justamente um estudo disso. Onde, a partir da linguagem do ser humano, o computador consegue entender realmente o que ele está falando, dentro de contextos, dentro de gírias e expressões populares, e trazer um resultado, entender o que ele quer dizer, o que ele quer e, a partir disso, fazer algum processamento e entregar alguma coisa a ele. Tem como objetivo que a máquina entenda a linguagem humana e os tarefas, como eu falei anteriormente. E tem esse ponto, da linguagem humana para a linguagem computacional. Acho que é uma comparação grande. As duas envolvem comunicação, entretanto, a linguagem humana é muito mais abundante, muito mais variável, que você tem que saber o contexto do que algo está sendo dito. Muitas palavras têm diversos significados, enquanto na linguagem computacional, é tudo dentro de uma documentação simples. Você sabe, por exemplo, do if, do for. E não existe contexto que o if não vai ser um if, que o for não vai ser um for. Você pode alterar as condições, mas o if vai comportar como if, o for vai se comportar como for. Enquanto, por exemplo, na língua português, a palavra cara pode ter diversos significados. E expressões que literalmente significam alguma coisa, quando você colocar dentro de um contexto, mudam completamente seu significado. Então, por exemplo, o quebrou a cara. Quebrou a cara é uma expressão coloquial que significa que a pessoa se decepcionou. E você for analisar a pé da letra, quebrar a cara é literalmente quebrar o seu rosto, a sua cara. E o que completamente não tem a ver com o significado da expressão. O PLN é muito utilizado, comumente utilizado com deep learning. Pois é necessário um processamento, uma computação um tanto mais pesada para gerar um PLN. A gente tem alguns exemplos, como o chatbox, que é muito comum você entrar em algum site, ou até no próprio Instagram já tem essa função. E assistentes virtuais, como por exemplo, a Siri, a assistente do Google, e aquela que se tornou extremamente famosa em pouco tempo, que é a Alexa da Amazon. Vamos ver o pré-processamento da PLN. A gente começa com a string toda, com a frase que foi dita, a gente começa com a normalização. Que seria a quebra em frases. Para você não ter um texto inteiro, você quebra em frase, tenta entender a frase por frase e ir juntando os contextos. Segundo passo é a remoção dos stop words. Que são preposições, artigos, algo que não vai impactar tanto no contexto. Como fosse um A, tipo a menina, o menino, o que, ele que foi fazer alguma coisa. Dentre outros, são artigos, preposições, que para a máquina não é tão interessante uma análise. A outra, ela seria a remoção de numerais. Para o entendimento, vocês saberem se foi... Eu comi um hambúrguer e comi dois hambúrgueres. Essa questão do mural é excluída. Correções autográficas. Que é muito... Você consegue ver muito com corretores, por exemplo, você vai escrever uma palavra que você erra a sequência, mas o corretor, ele consegue entender. Tipo, ah, você quis escrever tal palavra. Então, já coloca ali como sugestão. Algumas já substituem direto. Mas ele tem essa nuância de... Eu acho que ele quis escrever isso. E a sistemização e a lematização. Que são processos onde eles vão tentar enxugar a palavra, como para não tirar gênero da palavra. Como é menina, menino, ele elimina o A e o O, que você vai determinar e fica só com aquele prefixo. Seguindo, temos o NLG e o NLU. Que juntos formam realmente a NLP. Como fosse um... Que a NLP fosse a soma deles dois. Então, vamos entender. Feito a normalização, vamos fazer algumas análises de classificação e de resposta. Mas, primeiramente, é necessário o FRISA, que é a NLP. Ele permite não só você entender, traduzindo bruto uma palavra, que seria tipo uma coisa simples até. Se você pegasse cada palavra e só traduzisse um significado. Ele permite você entender o contexto da conversa. O significado sintático e semântico. Interpretar textos. Antigamente, se você colocasse, por exemplo, um texto para traduzir no Google, ele simplesmente ia traduzir palavra por palavra. Hoje em dia, ele consegue entender o que você está falando e colocar em palavras mais adequadas, dentro daquele contexto. Tanto que permitem você transcrever artigos inteiros. O que você está lendo. Então, vamos lá. Vamos analisar a NLU e a NLG. É simples. A NLU, ela tenta extrair e classificar o significado. Ele tenta entender o que você está falando. E tenta fazer uma classificação. Por exemplo, você está falando de comida e você cita o McDonald's. Ele vai classificar que aquilo ali é uma conversa de comida, aquilo é um restaurante. E ele consegue também verificar as entidades. Eu vou explicar melhor o que é a entidade posteriormente, mas só para entender. NLU, classificar intenção, verificar entidades. Tudo isso para entender um significado. E a NLG, ela trata da resposta. Ela, a partir do que ela entende, ela gera uma resposta apropriada para você. Como chatbots, por exemplo. Que, dependendo do que você falar, ele vai te entregar respostas diferentes. Tentando sempre responder com o mais coeso possível a sua pergunta. Então, vamos entender aqui a NLG. Por exemplo, na minha imagem, na imagem superior, você consegue, a partir do que é dito, que o McDonald's é um restaurante barato, perto da agitação. Ele consegue quebrar essa frase em McDonald's, que é um restaurante, barato, que é o preço, e perto da agitação, que é a localização. Então, ele consegue fazer essa classificação, ele chama as intenções, e fazer a investigação das entidades. E conseguir a NLG, ela vai gerar para você com a resposta. A imagem abaixo, ela mostra que a NLP, ela consiste na NLG e NLU. que a NLU, como eu falei anteriormente, ela quebra o texto, a fala, em segmentos, ou seja, ela aberturiza, e tenta encontrar os significados para ela. E a NLG, ela entrega, ela faz a montagem de uma resposta e entrega ao usuário. Seja por forma de texto, ou por forma de áudio, como por exemplo a Alexa e as assistentes. E com isso, eu encerro a apresentação de domínios com sistema especialista e NLP. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é o que é o que é?